Mas a gente não deixa de falar de marejada. Olha, você sabia que a marejada possui uma pista de patinação? Imagina, eu e o Elias Gotaski, ó, patinando lá pela marejada. Pensa, seu Elias, o que o senhor acha? Ia dar certo? Pois é, e claro que a nossa repórter mais peixeira desse país não ia ficar de fora. É a Dete Peixeira que esteve por lá. Desconjuro, olha aqui. Patinação artística na marejada, guria, mas desde que eu era rapaz pequena, que eu não ando num treco desse, tô toda encarangada já, já me doeu aqui, já me deu uma dor no asiático só de ver. É de graça, boba. Ah, então eu vou. De graça tem injeção na testa, né, que eu achei que ia ser uma calistia, mas olha aqui, é pra todo mundo que quiser participar. Vou descobrir como é que funciona, só um instantinho. Explica pra tia como é que eu vou fazer pra patinar. Qualquer um pode patinar, é de graça? Conta pra mim. Qualquer um pode patinar, é totalmente gratuito, só tem que assinar uma fichinha de responsabilidade. A gente tem pratinhos pra emprestar, a gente coloca no seu pé e a gente te ajuda a patinar. Ah, mas tu vai lá comigo, tu vai te pegar na minha mão, que só me arrebentar inteira, eu, o que eu vou fazer da minha vida? Tu vai achar lá pra me ajudar, né? Então, quem vier aqui brincar, rapazes pequenos, pais também podem, né? Tem os instrutores pra acompanhar. Isso, a gente vai do ladinho, segurando a tua mão e te ajudando. Se eu cair, eu jogo ela na frente, faço ela de tapete, que daí ela se quebra e eu não. E dele, de ligeiro. Pronto, a estimadinha trouxe o meu calçado. Segura aqui, Kawani, senta aqui, patinha, segura aqui. Eu não consigo colocar alguma coisa com aparelhagem na mão. Isso, segura a patinha ali. Ai, Mayday do céu. Ai, quero só ver. Ai, pai, para. Ai, é ela que amarra a guri. E olha aqui, além de tudo... Ui, peraí, que é pesado. Isso aqui tu já faz um exercício de coxa que tu já faz. Já fica macho-cavala. Ai, meu pai amado, desconsuro. Meu bom Jesus de Guapo. Meu santo anjo do Senhor. Meu zeloso guarda-doce. E a ti me confiou. Já vou rezando, já. Acabei de arrumar meus dentes. Ai, Mayday do céu. Mas, ô Kawani, quanto tempo que eu vou ficar aqui patinando? Quanto tempo que um pai pode deixar o filho aqui? Como é que é? A gente pode ficar patinando até precisar revezar o patins. Ah, então se não chega ninguém, eu posso ficar quanto tempo eu quiser. Pode. De graça? Sim. Mas, meu Deus do céu, eu já tirei o patins, porque, gente, do lado deles eu fico padecendo uma pata, porque eles são muito talentosos. Como é teu nome, linda? Manu. Manu, quanto tempo que tu já patina? Dois anos também. Dois anos? Ah, não, eu vou ter que vir cinco anos na marejada pra poder andar do lado deles, porque senão vou só pagar mico. Ai, assim não dá. Não, e tem mais. Eu fiquei sabendo de uma coisa top, guria. Já tô aqui com o meu patins na mão, porque, olha, quem vier aqui participar, patinar de graça, vem aqui com o patins, tira uma foto, marca lá no Instagram a empresa que vocês estão vendo aqui, lá também no Instagram deles, tem mais as regrinhas pra como participar. E tu vas concorrer a seis meses de aula de patinação de graça. Já pensasse em ganhar, guria? Olha, eu que não sou tola, vai, nega, tira a foto aqui da tia, que a tia vai marcar lá no Instagram, participar. Eu quero ganhar seis meses de patinação de graça. Meu Deus do céu, nega, tô toda esqualipada, desgadelhada aqui. Mas, ei, bobiçadas à parte, já pensasse que curteceira traz teus filhos e vem tu também brincar, porque não tem idade pra gente se divertir. A patinação funciona aqui na varejada, no horário da festa mesmo. Tem dia de semana, tem fim de semana, é só chegar e é gratuito. Ó, eu tenho certeza que tu vasco curtir uma porção, hein, tá, estola? E aí, minha infância, minha adolescência, que saudade, gente, quando a gente vê uma reportagem como essa. Então, tem espaço pra todas as idades.